Abertura 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 Vamos lá. 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 degree celsius api is given so from that you know you will get the relative density this is the formula of relative density so this will be given in question or specific gravity okay specific gravity or relative density it is one and the same okay so yeah 32 degree celsius api okay so this is just given to find out the density this is a difference of the language of the world and the difference o 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 and then you will get the answer volume of fuel injected for cylinder per cycle mass of fuel injected mass in kg м.f formula maulam é B.S.F.C into break power ok então aqui no consegue injected in kg per r kg per r ok m.f is equal to B.S.F.C into break power porque B.S.F.C kia é kg per kilowatt r a r kg per kilowatt r e isse-liz kg per r o que o m.f is equal to bsfc into break power bsfc dia 0.24 ok those who are not able to solve just see here 0.24 into 15 15 hei rakhna haja bsfc b hemne kilo watt mei lia kg per kilowatt r oubone से द्रहां तो भिलां ऐस गोणिर दोगे विक्सिलेंडर करता है कि ऊस्ट्लिंडर निकालना थी O que o que foi troga engine díá é ele que o que é que o que é ele ainda em gente não tem que ele então ele considerou que ele é single cylinder engine ok então ele é a actually em . F judei que dipera me milhia me ok g para me o que que gi para por o länder ok o que o länder para arm